Agora eu vou te contar como eu consegui comprar esse iPhone 11 por menos de 2 mil reais Eu usei uma técnica, uma estratégia, mas uma junção de estratégias Como é que eu fiz isso? Eu já vim acompanhando o preço dele as promoções há algum tempo porque eu já queria contar E aí, chegou o dia da promoção da Ismail, sim, programa de fidelidade da Google Ela fez uma promoção dando 15 milhas para cada 1 real gasto Esse aparelho aqui custava nessa promoção 4.626,40 reais Com isso eu ganhei 69 mil milhas E aí o que eu fiz com essas 69 mil milhas? Vendi, e quando eu vendi eu ganhei com elas 1.380 reais Então já de cara eu garantia um desconto de 1.380 reais nesse aparelho Aí, paralelamente à minha pesquisa, eu já fui pesquisando E eu encontrei ele numa outra loja custando 4.159 reais E aí eu pensei, vou cancelar essa compra e perder 69 mil milhas? Não, vou ativar um seguro no meu cartão de crédito, seguro proteção de preço Que vai me devolver a diferença no valor de 467,40 reais Além disso, também tem esse aparelho aqui que eu estou falando com vocês Que eu vou vender, que eu já tenho um iPhone E eu vou vender e vou vender por cerca de mil reais, o que vai me dar mais um desconto No final das contas, o meu iPhone de 4.626,40 vai sair por 1.779 reais E aí, sabia dessas coisas, dessas estratégias para conseguir passar pouco no seu iPhone? Então qual aqui que é sucesso? Fica ligado aqui que eu vou estar sempre explorando o mundo das milhas e as facilidades